Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é um bolo de fubá muito gostoso, sem o trigo, só fubá mesmo. Todas essas medidas que vocês estão vendo aqui são de 200 ml. Você vai precisar de três copos de fubá, um copo de açúcar, um copo de leite, um copo de manteiga derretida, um copo de queijo e um copo de coco ralado. Se você não quiser colocar o queijo, você substitui pelo leite de coco, tá? E tem uns quatro gemas e quatro claras que nós vamos bater elas em neve. Toda esta aqui vamos colocar, vamos colocar no liquidificador, ó, o ovo, o leite quer dizer as gemas, o leite, bem certinho pessoal, para ninguém ficar com dúvida, tá? A manteiga derretida ou a margarina, que é no caso, o açúcar. Vamos dar uma batidinha nesses quatro ingredientes. Os primeiros quatro ingredientes. Vamos acrescentar, então, os três copos de fubá. Meus amores, você que está chegando agora, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, quatro florzinhas de cravo da Índia. É opcional, tá pessoal? Agora eu vou transferir a minha massa, minha massinha do bolo, para essa vasilha, porque eu preciso misturar ainda os restantes dos ingredientes. Opa! Tirei toda a minha massinha, agora vamos acrescentar o coco. e o queijo ralado. Esse queijo, pessoal, é o queijo da roça mesmo, queijo palho. Aqueles queijos palho para fazer, de fazer pão de queijo. Mas se você não tiver ele, você pode acrescentar quintas, 50 gramas de parmesão, né? Porque uma parmesão, ele é mais forte, o sabor é mais acentuado, você pode colocar menos. Pronto! Nosso bolo está pronto, agora vamos bater a clara. Vamos bater, eu tô sem batedeira, eu tô batendo, passando tudo no prato. E assim eu volto, pessoal, meu ovo está em neve, e como eu sei que está em neve, quando você vira o prato, ó pessoal, e não cai. Isso é em neve. Bom, vamos colocar uma colher de fermento. Vamos mexer delicadamente aqui, ó. Forma enfarinhada, forma com bastante manteiga, enfariada com fubá. Vamos colocar nossa clara em neve. Vamos misturar com delicadeza, bastante amor, bastante amor mesmo, deste jeitinho, olha que bonito. Nosso bolo vai ficar uma delícia, pessoal. Se você não gostar de cravo, você pode estar colocando erva doce ou canela, tá? É o seu gosto. Os temperos são a gosto, né, pessoal? Cada um coloca o tempero que gosta. Vou terminar aqui, colocar na forma. Vamos colocar a nossa massa. Olha a massa bonita, pessoal. Gente, espero que tenha sido bem claro para vocês fazerem aí, tá? Tomara que vocês... Que eu, vocês não, que eu tenha feito aqui direitinho para vocês. Repassado direitinho a receitinha, a minha receitinha. Nesse bolinho... A gente aprende com nossos pais, com nossos avós, né? É super delicioso. Forno a 180 graus por 20 minutos, porque essa massa, ela não tem trigo, ela é uma massa leve. Então, é rapidinho, ele assa. Mas, se o seu forno for daqueles fornos mais frios, depende dos de forno para forno, né, pessoal? É, você pode deixar até 25 minutos a 30. Mas o meu aqui é bem rápido. E ontem eu fiz um bolo deste aqui. E eu deixei 30 minutos, ele quase queimou. Então, eu vou colocar a 20 minutos, tá? E já as minhas voltam com ele assado. Oi, meu sorriso ficou assadinho, pessoal. Que lindo que ficou, o tanto que cresceu. Vou esperar esfriar para nós desenformar, tá bom? Chegou a hora maravilhosa de comprovar a receita, né, meus amores? De desenformar e provar o bolo. Mostrar como essa receita é eficiente e é super certa, tá? Espero que todos os comentários deste bolo sejam positivos. Que vocês façam, experimentem. E que vocês ganhem muito elogio aí da sua família, tá bom? Se você está gostando e gostou do resultado. Já deixa o like aí para fortalecer o canal, meus amores, tá? Se inscreva e comentem aí embaixo nos comentários o que você achou. E se você fizer, me diz se é bom mesmo a receita, tá? Beijos no coração de cada um. Vamos experimentar o bolo. Virei a forma aqui e agora nós vamos tirar a nossa forma para ver o nosso bolo lindo. Que maravilha, pessoal. Olha, fica soltinho. O segredo é esperar esfriar, tá, meus amores? Nunca desenforme seus bolos quentes, porque a tendência é quebrar. Olha que lindo. Olha o tamanho deste bolo gigante. Você pode vender esse bolo aqui, ó. Por R$12,00. R$10,00, R$12,00 um bolo desse, tá? Eu compro aqui na feira, às vezes, de uma amiga minha que ela faz uns bolos que eu nunca fiz aqui, mas eu vou pedir lá a receita para eu fazer. E eu pago R$12,00 num bolo bem pequenininho, chamado Brevidade. Eu nunca fiz, mas eu vou pedir ela a receita para mim passar para vocês aqui no canal. Vamos partir nossa beldade. Esse bolinho da vovó. Bolinho da mamãe. Vou tirar mais menor, né? Porque esse bicho aqui está grande. Espero que vocês façam aí. Olha, gente. Que bolo mais lindo. Que bolo mais lindo do mundo. E o cheiro, pessoal. E o sabor. Gente, façam aí, tá? É maravilhoso. Essa receita é minha mesmo. Eu aprendi a fazer. Trabalhei por 10 anos na escola como merendeira. E eu fazia direto esse bolo aqui. Então, meus amores. Vamos experimentar. Para você que não pode consumir glúten, essa é a receita, tá bom? Meus lindos e minhas lindas. Façam aí. Delícia, delícia, delícia. Meu Deus. Muito bom. Então, fica por aqui o vídeo. Até breve. Se Deus quiser. Bye, bye, pessoal. Tchau, tchau.